Prosseguindo na Apologética Cristã, estamos na lição 5 do nosso livro, vamos ao capítulo 7, Defendendo a Igreja Evangélica. Número 1, a Igreja Evangélica usa a Bíblia Católica. Bom, quem fala isso normalmente são os católicos, é interessante que os católicos falam isso e os protestantes falam isso, porque a maioria das Bíblias foram traduzidas ou por padres, ou logo depois da Reforma Protestante, por protestante. Então, as Bíblias que tem hoje, por exemplo, a CPAD publicou a Bíblia de Estudo Pentecostal e outras Bíblias, mas elas são traduções baseadas numa tradução ou católica ou protestante. Mas eu falo o seguinte, a Igreja Católica não conseguiu perverter totalmente as Escrituras. O que ela fez? Ela incluiu alguns livros. A Bíblia Cristã tem 66 livros, a Bíblia Católica tem 73. Por que a Igreja Católica não conseguiu manipular a Bíblia? Porque quando Constantino organizou a Igreja Católica, o cano sagrado já estava fechado. Inclusive, foi exatamente na perseguição que antecedeu Constantino. Constantino deu fim à perseguição, depois que Diocleciano estava à beira da morte, e os novos imperadores assumiram, eles acabaram dando fim à perseguição. Constantino não estava só nessa. Antes de Constantino, ainda durante a perseguição de Diocleciano, quando ela começou, os pastores e bispos viram que era necessário você fechar o cano, porque o que o Império Romano estava exatamente fazendo, era tentando destruir as Escrituras Sagradas. Então eles falaram, olha, nós temos que proteger, e nessa proteção vamos fazer na história quais os livros que formam o cano sagrado. pegaram o Antigo Testamento Hebreu e incluíram e fecharam o cano sagrado exatamente com os livros que nós temos hoje, os 27 livros do Novo Testamento. Então, na verdade, não existe uma Bíblia Católica, existe uma tradução católica, e existem coisas que é preciso corrigir, principalmente aquela tradução que os católicos fizeram, que Jerônimo fez, aquela tradução tem diversas questões naquela tradução que ela incentiva temas católicos, como, por exemplo, a parte que as nossas traduções deveriam dizer que Maria é a graciada, ou seja, ela recebe graça de Deus, na tradução vulgata, ela, por exemplo, que essa é uma tradução católica, não é Bíblia Católica, a tradução católica, ela já coloca Maria como aquela que doa graça. Então, existem questões que nós corrigimos nas aulas, mas não é uma Bíblia Católica, é uma tradução católica. A Bíblia, como existia, ela já estava fechada antes da Igreja Católica, e nós conseguimos pergaminhos do período anterior ao surgimento da Igreja Católica. Então, não dá para dizer que existe uma Bíblia Católica. Existem traduções católicas, nós temos a Bíblia em grego, e a partir dessa Bíblia em grego, nós conseguimos comparar e dizer, olha, essa tradução católica aqui está errada, essa tradução protestante está errada, a verdade da Bíblia, que está lá no grego, é essa. Tá ok? Número 2. Bom, outra acusação, eles dizem que as igrejas evangélicas, elas saíram da Igreja Católica. Isso também não é verdade. Tá bom? E está existindo uma confusão nesses últimos dias, nós temos que tomar cuidado, porque senão, daqui a pouco, a Assembleia de Deus vai estar batizando o recém-nascido, que é um batismo sem validade. Por quê? Porque existem pessoas seguindo uma corrente, dizendo que a Igreja, a Assembleia de Deus, ela saiu da Igreja Católica. Isso não é verdade. Teve outros tópicos que eu falei para vocês, a Igreja Católica, lá em 1200, criou a Inquisição para matar uma Igreja Pentecostal. Aquela Igreja que, por 300 anos, ficou fugindo dessa Inquisição e ficaram escondidos em montanhas, indo de país para país, aquela Igreja era pentecostal. Então, eu acredito que a Assembleia de Deus, ela saiu daquela Igreja que a Igreja Católica estava matando. Então, as igrejas protestantes, elas saíram da Igreja Católica. Por isso, também é importante lembrar que nós não somos protestantes. Nós não somos protestantes. Protestantes manteve doutrinas da Igreja Católica, como o batismo de recém-nascido e outros. E vamos lembrar também que, você dizer que, se nós tivéssemos saído da Igreja Católica, como as igrejas protestantes dizem, nós teríamos que fazer, então, o mesmo que as igrejas protestantes estão fazendo agora. As igrejas protestantes já voltaram para a Igreja Católica. Então, a Igreja Evangélica não saiu da Igreja Católica. Historicamente, o próximo livro que nós vamos estudar, é o História da Igreja 2, nós vamos estar estudando como foi exatamente o nascimento da Igreja Católica e as igrejas que saíram, ficaram de fora dessa igreja política que Constantino criou, essas igrejas, a Igreja Católica vai chamar ela de diversos nomes, pejorativamente, chamando de donatistas, montanistas, valdenses, mas, na verdade, eram cristãos verdadeiros fugindo da Igreja Católica. E a Igreja Católica também vai chamar todas essas igrejas de anabatistas, ou seja, rebatizadores, igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Número 3, ele diz, a Igreja Católica é a Igreja dos Apóstolos. Isso é um absurdo, né? Os apóstolos não defendiam o culto aos mortos. O culto aos mortos foi instituído na Igreja Católica, é claro, depois de Constantino, quase 100 anos depois de Constantino, por um homem chamado... Me fugiu agora o nome do herege, né? Mas foi no ano 410 da Era Cristã que ele organizou diversas doutrinas. Então, ele também instituiu, no ano 427 da Era Cristã, ele escreveu uma obra institulada Do Cuidado Devido aos Mortos. Ok? Agostinho de Pona é o nome do herege. Então, esse homem que organizou a Igreja Católica. E a Igreja Católica, então, tem muitas doutrinas diferentes dos apóstolos. Nós não encontramos na Bíblia ninguém batizando recém-nascido, porque o cristianismo, ele é uma religião de compromisso, de compromisso de fé. E, para a Bíblia, só tem valor o batismo que é feito após uma confissão de fé. Reconhecimento de pecado, confissão de fé. Ok? Então, o batismo de recém-nascido não tem valor. E isso é que causou muitos problemas na Igreja. Outras coisas que foram adotadas depois de Constantino. Olha, a lei do culto aos mortos. A purificação das almas após a morte, que eles chamam de purgatório. Ok? Isso é obra também da Igreja Católica. Claro que os apóstolos não pregavam isso. Então, o batismo de recém-nascido, ok? Mudaram a doutrina da salvação de livre-arbítrio para a predestinação. Também a doutrina da guerra justa, dizendo que a Igreja pode matar para implantar o reino de Deus. Tudo isso é doutrina católica. Então, não pode dizer que eles eram a Igreja dos Apóstolos. E tem também aquele incenso que eles adotaram do culto ao Júpiter. A Júpiter, os bispos que, durante a perseguição de Diocleciano, aceitaram adorar a Júpiter, aceitaram adorar o demônio, usando a linguagem do apóstolo Paulo, né? Aceitaram adorar o demônio para não morrer e ficaram vivendo no culto de Júpiter durante dez anos de perseguição. Quando acabou a perseguição, eles estavam sempre usando aquele incenso no culto de Júpiter. Eles passaram a adotar na Igreja Católica. Esse incenso era o símbolo do diálogo com Júpiter. Lembrando, na linguagem do apóstolo Paulo, o símbolo do diálogo com o demônio. Você acha que o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo usava esse incenso nos seus cultos? É claro que não. Então, as características da Igreja Católica são muito diferentes da Igreja Apostólica. Então, a Assembleia de Deus não acredita que a Igreja Católica era a Igreja dos Apóstolos. Nós acreditamos que nós somos a Igreja dos Apóstolos. Os apóstolos eram pentecostais? Eles estavam lá no dia de Pentecostes? A Igreja Católica diz que o pentecostalismo morreu na história. Nós dizemos que não. Mas então, por que nós encontramos pouquíssimo do pentecostalismo na história? Porque vocês colocaram uma lei que era proibido uma Igreja discordar de vocês, as igrejas pentecostais discordavam de vocês. Então, desde que a Igreja Católica foi criada por Constantino, as igrejas de verdadeiro, olha, para manter a fé, eles tiveram que fugir também para as montanhas. Porque a perseguição católica será muito, muito pior do que a perseguição romana. A perseguição romana acontecia um período, dez anos, depois parava, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, uma mais rígida, outra não era tão rígida. Mas a perseguição da Igreja Católica, ela é ininterrupta. E ela realmente pegava, ela matava sem questionar, sem perguntar. A história comprova, vou dar um dos exemplos para vocês. Mas, aquela inquisição que foi criada lá em 1200, para matar a Igreja Pentecostal dos Valdenses, diz a história que um dos inquisidores, é claro, era um exército que chegava nas cidades, quando tinha uma denúncia que tinha um grupo de cristãos vivendo isolado numa montanha, um local, e mandava um exército para lá. E, às vezes, eles estavam vivendo em cidades onde tinham outras pessoas também, mas que estavam fora do domínio católico, que pertenciam a outros reinos. E, às vezes, essas pessoas desse reino, vamos dizer, não eram pentecostais, mas eram católicos. E diz que eles chegaram numa determinada cidade onde tinham católicos e tinham pentecostais. e diz a história que um dos subordinados perguntou para o líder da inquisição, do inquisidor. E, como nessa cidade, como que nós vamos conseguir diferenciar quem é católico e quem é herege? Quem não é católico? Isso comprova, irmão. Isso não é ilustração, não. O inquisidor falou o seguinte, olha, mata todo mundo. Quando chega lá no céu, Deus separa quem é dele e os outros ele manda para o inferno. Era assim que eles agiam. Então, e nesse período que eles estão fazendo essa guerra a essa igreja pentecostal, eles estão perseguindo também os islâmicos lá nas cruzadas para tomar Jerusalém. Aquilo ali era uma luta por poder. Não era para... A profecia não diz que os cristãos iriam tomar Jerusalém. A profecia diz, Jesus Cristo diz que Jerusalém seria pisada até que terminasse o tempo dos gentios. Ok? Então, em nenhum momento diz que os cristãos vão possuir Jerusalém. Na verdade, diz que Israel voltaria a possuir Jerusalém quando terminasse o tempo dos gentios. Então, eles inverteram toda a história. Aquilo ali era uma luta por poder. Bom, o ponto 4 eu coloquei aí a igreja evangélica e as tradições. Acusação Os evangélicos também seguem as tradições porque defendem que Marcos escreveu aos romanos Mateus aos judeus e João à igreja. Eles falam isso daí vem da tradição. Defesa Os evangélicos não têm nenhuma tradição que estabeleça doutrina na igreja. Os católicos têm pois a tradição diz que Maria não morreu mas ascendeu ao céu e foi estabelecida como doutrina. Então, os católicos dizem que Maria não morreu. Ela pode ser mediadora entre Deus e os homens porque ela está viva. Mas de onde que vem essa doutrina que ela não morreu que ela ascendeu ao céu? Isso aí foi invenção depois de Constantino. Então, perceberam? O triste é ver que os protestantes foram enganados com essa doutrina porque mantiveram a doutrina do batismo de recém-nascido. Ok? Mantiveram essa crença de que Israel não voltará a tomar posse de Jerusalém. Isso está errado. Ok? Então, essa doutrina por exemplo, de que Maria não morreu até Lutero Lutero morreu defendendo essa doutrina. Na verdade, nós sempre dizemos que das cinco doutrinas que caracterizam a malinholatria Lutero continuou pregando quatro. Ele só negou que Maria era mediadora entre Deus e os homens. Mas ele continuou dizendo que Maria era a mãe de Deus. Continuou dizendo que Maria nasceu sem pecado. Continuou dizendo que Maria continuou virgem. Ok? Ou seja, não teve outros filhos, só Jesus. Também sabemos ser impossível continuar virgem como o nascimento de uma criança. E também continuou pregando Lutero. Continuou pregando que Maria ascendeu aos céus. Ou seja, os protestantes também mantiveram tradições em isso estabelecendo como doutrina. Os evangélicos não fazem isso. Para nós é indiferente, mas características do livro de Marcos identificam que ele teria escrito aos romanos. E realmente alguns historiadores antes até da igreja católica, tem historiadores que escreveram dizendo que Marcos escreveu aos romanos. Mas isso para nós é indiferente porque isso não é uma doutrina estabelecida na igreja evangélica. A igreja não tem a tradição como uma autoridade para estabelecer doutrina. A igreja católica tem. No ponto de vista dela, a tradição tem a mesma autoridade da Bíblia para estabelecer uma doutrina. Número 5, intercessão aos santos. Defendendo a igreja evangélica, intercessão aos santos. Acusação. Os evangélicos pedem intercessão ao pastor como os católicos pedem aos santos mortos. A defesa. os evangélicos oram a Deus e não a pastor. Essa é a diferença. E também, se nós pedimos um pastor ou um oram por nós, isso é normal. O apóstolo Paulo pedia às igrejas que orassem por ele para que Deus colocasse sempre a palavra certa dos seus lados. Intercessão aqui na terra é normal já que essa pessoa conhece a minha necessidade. O caso do apóstolo Paulo, eu preciso pregar, eu preciso que Deus me coloque sempre a palavra certa nos lados. Orem por mim. Ok? E agora, o apóstolo Paulo não pediu alguém que estava morto. Por quê? O morto, ele não sabe de nada dessa vida. Tudo que a Bíblia ensina é o que nós precisamos dessa vida, é o conhecimento dessa vida, fica só conosco. A vida dos mortos não envolve nenhum conhecimento do que está acontecendo conosco. Defendendo a igreja evangélica, número 6, a Bíblia evangélica. Eles dizem, os evangélicos também mudaram o cânon hebraico do Antigo Testamento, porque os livros não seguem a mesma ordem nem os mesmos nomes. Ok? A defesa. Os evangélicos mudaram a ordem, mas não mudaram o conteúdo. Os católicos mudaram o conteúdo. O que significa isso? Quando você pega a Bíblia hebraica, ela tem 24 livros no Antigo Testamento, que eles chamam de Tadak. Ok? Então, eles falam, olha, vocês têm uma Bíblia em ordem diferente, vocês usam uma Bíblia em ordem diferente. Sim, nós usamos, vamos dizer, tendo, por exemplo, às vezes, livro de reis, na nossa Bíblia está primeiro e segundo reis, isso para nós é indiferente. livros de Samuel na Bíblia hebraica está um livro, nas nossas Bíblias são dois livros. O importante é, quando nós pegamos o nosso Antigo Testamento e pegamos a Tanakh judaica, como eles chamam o Antigo Testamento deles, em termos de conteúdo, ele é 100% igual. 100% igual. Só a ordem de livros e nomes de livros que são diferentes. Já a Bíblia Católica não é 100% igual. Ela incluiu sete livros, ela incluiu livros no livro, incluiu textos no livro de Daniel, por exemplo. Então, a Bíblia Católica, ela é diferente no conteúdo, a nossa Bíblia não. Vamos dizer, a Bíblia, o texto que Jesus lia nos seus dias como sendo uma inspiração, a escritura inspirada do Antigo Testamento, é o mesmo texto que eu leio. Lá estava no formato com nomes diferentes, em pergaminho, a minha aqui está com nomes um pouco diferentes, em uma ordem diferente, mas o conteúdo é 100% igual. Número sete, a língua de Pentecostes. Essa acusação vem principalmente dos protestantes, já que os católicos agora inventaram o pentecostalismo idólatra. eu já vi até livros sendo lançados pelos católicos, livros que eles defendem o pentecostalismo. Tem livros hoje católicos que eles defendem o pentecostalismo. Eu estava procurando aqui porque eu estava exatamente fazendo uma anotação e lendo um livro católico sobre o pentecostalismo, porque eles agora estão defendendo o pentecostalismo com a finalidade de se aproximar dos pentecostais. Aqueles que eles matavam lá em 1200, matavam lá nos anos 400 também, agora eles estão dizendo que não, o pentecostalismo não é heresia não. Ok? Bom, a acusação. Normalmente, os protestantes que dizem isso, que a língua falada no pentecostes, no dia de pentecostes, foi uma língua comum falada por povos daqueles dias. Bom, eles dizem o seguinte, eles dizem que o texto, a palavra no grego traduzida ali por línguas seria a palavra dialetos. Ok? E que essa palavra significa um dialeto comum latim grego. Isso não é verdade, irmãos. Ok? Você tem, se você quiser pegar aí na sua Bíblia, em Atos capítulo 2, versículo 3, vamos abrir a nossa Bíblia aí, em Atos capítulo 2, versículo 3, você tem uma descrição especial, você tem uma descrição especial das línguas que diz o seguinte, e foram vistas por eles repartidas línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Mas eles abandonam esse texto aqui e eles vão lá para o versículo 6, 7, 8, porque quando chega ao versículo 6 que diz, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso aqui é diferente. aqui está dizendo o seguinte, que o árabe ouvia em árabe, o grego ouvia em grego, o romano ouvia em latim, porque o pentecostal ele fala em línguas espirituais e o apóstolo Paulo diz, tem que ter um intérprete, ok? Então o intérprete ele interpreta para as pessoas, ali no dia de Atos não tinha intérpretes, era um dom novo, as pessoas não conheciam. Então como que nós interpretamos? O versículo diz que as pessoas ouviam, os cristãos falavam em línguas como que de fogo e os árabes, gregos, romanos entendiam na sua própria língua, ali está no seu próprio dialeto, o versículo 6, mas no versículo 3 não está dialeto, está língua de fogo, louça no grego, ok? Então, não é verdade que aquela língua era uma língua comum. O protestante sincero, ele ainda fala o seguinte, olha, nós temos que reconhecer que Atos capítulo 10 não faz sentido dizer que foram outros idiomas, porque todos ali falavam o mesmo idioma e ali houve a manifestação de línguas especiais, tá bom? E também Atos capítulo 19, que o apóstolo Paulo encontrou um grupo de discípulos de João, pregou o evangelho para eles, todos entendiam uma mesma língua, todos falavam a mesma língua e diz que eles começaram a falar em línguas estranhas, em línguas espirituais, foram batizados no Espírito Santo. O protestante sincero, ele reconhece, realmente, nesses casos, houve protestantismo, houve, desculpe, pentecostalismo, mas, ele diz, nós acreditamos que essa língua cessou. A questão que eu pergunto é, se Deus considerou necessária a igreja receber uma virtude para pregar o evangelho, por que que essa virtude foi só para a igreja primitiva? Não faz sentido isso. A igreja primitiva, ela viveu períodos menos sombrios do que a igreja na história. Aquela igreja primitiva, a perseguição dela, foi uma perseguição pequena. Era uma perseguição entre judeus, o próprio Herodes matou Tiago, matou alguns cristãos, mas nem se compara a perseguição que os romanos entretaram contra a igreja. Os romanos obrigavam os cristãos a adorar o demônio para não morrer e tinham cristãos ali, muitos cristãos milhares que não adoravam. Eles tinham que ser pentecostais, eles tinham que ter essa virtude, ok? Senão, eles poderiam fraquejar mais facilmente. E eram tantos irmãos que a história diz que teve período do Império Romano e o Império Romano eles tinham que fazer documento para matar uma pessoa, ok? Era algo sério, a igreja católica não vai fazer documento não. Então diz que eram tantos cristãos para serem mortos e eles tinham que chegar, o soldado tinha que perguntar você é cristão? O cristão dizia sim. O imperador falava a morte e o soldado com a espada já matava. E ele dizia vai matando, aí chegava outro registrava qual o seu nome. O escriba está lá fazendo a ata, registrando, ok? Ele dizia, o escriba registrou tudo, agora pergunta, eu pergunto a você, você é cristão? Aí ele sim, registra aí sim, e vai para o soldado a morte, e a morte vai matando. Diz que acabava a parte clara do dia, nossa 18 horas, né? Acabava a parte clara do dia e às vezes já tinha muita gente para julgar e às vezes o soldado perguntava, o que nós fazemos? Colocamos eles na prisão e amanhã continuamos no julgamento, ele fala, está faltando até espaço nas cadeias, solta eles, amanhã a gente prende eles, prende outros, porque são muitos cristãos para morrer. Como é que esses cristãos resistiam? Cristãos que eram torturados, né? Se Jesus Cristo disse que era necessário uma virtude para pregar, tem a história de um cristão, nós estudamos no livro de história da igreja, eu não me lembro o nome desse pastor agora, mas ele foi preso com 12 membros, né? E depois de serem julgados e eles confessarem que eram cristãos, então o imperador falou, olha, eu vou ter que matar vocês, então a morte, e disse que o pastor respondeu, e nós damos glórias a Deus pela oportunidade de morrer, então esse homem tinha que ter aquela virtude, mas os protestantes dizem que essa virtude desapareceu, nós sabemos que não, nós sabemos hoje que homens nesse período de grande morte, de grande tortura, homens como Irineu de Lyon e outros falaram, ok? que o pentecostalismo era vivo nos dias deles, ok? E teve o católico Jerônimo de Estridão, que já lá pelos anos 409 da era cristã, que era no período católico, ele falou o seguinte, olha, esse carisma, esse pentecostalismo, esse uso dos dons espirituais, ele em algum momento parou de ser usado na igreja, claro, na igreja católica, ele viveu 100 anos depois da organização da igreja católica, ele viveu num período em que 10 em cada 10 historiador concorda que aquela igreja já era pagã, já era pervertida, porque ele já tinha adotado uma série de paganismo, já perseguia e matava outras igrejas, uma série de doutrinas, inclusive, dos dias de Jerônimo, eles vão estar cultuando os mortos, umas doutrinas que realmente não eram cristãs, então nós sabemos hoje que haviam-se muitas igrejas pentecostais e o pentecostalismo na verdade nunca desapareceu, ele viveu escondido porque a igreja católica perseguia e matava todos os cristãos sem oportunidade, o império romano ainda diz, se você negar a fé em Jesus, eu te liberto, alguns até cometiam esse erro, mas a maioria de Jesus, eu te libero. Obrigado.